E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm e hoje a gente vai jogar com o D.A.K.A. Muita gente tem pedido para eu voltar a fazer as aulas, eu estou tentando fazer todo tipo de aula para vocês, para vocês verem outras coisas, não só a aula prática que é só eu jogando, mas pediram para eu fazer a aula prática de derraca e eu tento fazer o máximo para vocês, vocês sabem que eu amo todos vocês. Então vamos lá, derraca, lembrando que ele não tem montaria, ele tem um Z que vai para os fogzinhos. Eu não sei se eu vou pegar esse negocinho para empurrar, principalmente porque esse mapa... Será? Vamos pegar o Movement Speed, vamos tentar pegar o Movement Speed, vamos tentar, vamos tentar, nesse mapa talvez funcione. Lembrando que meu W é isso, meu Q é uma skill super legal. Ah não, eu já explico o que é o meu E. Meu E é isso aqui, não, não vou nem explicar. Bem, o meu E entra debaixo da terra assim, e eu volto depois de um tempo. O meu D é o que eu tenho para regenerar o HP, dependendo de quanto mais essência eu tenho, mais eu recupero o HP. Eu posso ganhar essência matando gente, matando o Creep, você vê que quando os Creep morrem vem umas coisinhas aqui, Danger, isso. Só que tem muito bicho ranged, tem nego ranged bagarai aqui. Eu quero essa coisa, é obrigado. Deixa eu ver lá para cima. Ai, peguei. Esse é o meu Q. Tá? O meu Q é isso. É uma linguinha que você vê aqui, ó, tá vendo? Nessa distância. E você puxa a pessoa para você. Você vai puxando para você. Para de roubar minha alma! Tá, eu ia para a base, mas não vou mais. Ataca, eu tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, gente, tô indo, gente. Eu tô indo, tô chegando. Eu não tenho vontade de... Faustete, você vai tomar os dois, Faustete. Opa. Eu puro o HP. Sai. Faustete, para de tomar! Califa, o Califa. Presta atenção, Califa. A nova vai vir aqui, não vai não? A gente tem uma novinha também, eu não vi. Olha, que legal. Sai! Eu vou ir, bot. A gente vai aumentar... Ó, a gente vai aumentar... Ó, ficar invisível. Alguém tira fácil de invisível? Ó, não tira. Não tira. Não... É, mas a Jenna tira até. Mais essência de Creepy. Vamos pegar essência... Mais essência quando a gente mata um herói. Vai ter putaria, então eu acho que... Vale a pena a gente... Eu não vou lá pro top, não. O pessoal já morreu, já. Não adianta ficar pingando. Eu avisei. Tipo, avisei. Tava no negócio lá. Já falo com vocês, só tô falando com as pessoas do YouTube primeiro. Pera aí. Esperar uma HP. Alguém pode me ajudar aqui? Não. Mas pegaram os mercenários ali do lado, já. Ai. Peguei. Ai, mano. Sai daqui. Sai daqui. Isso. Tira essa pessoa daqui. Fuh. Vamos lá pro top. Ah, não. O bode tava na frente. F**k. Sai daí, tio. Olha a vida de vocês. Ó, danger. O duro que eu não coloquei o negócio de matar os Creepy, aí eu demoro um pouquinho pra matar a Creepy, sabe? Não, tio. Faustade, tem uma nova. Não, eu sei que tem uma nova. Você que não viu. Eu quero ajudar vocês aí. Reduzir o cooldown. Regeneration. Vamos ter mais cooldown, vai. Reduzir o cooldown, quer dizer. Toda vez que eu dou um ataque básico, reduzo o cooldown do meu negócio. Nova. É, vai ter que defender. Quem diz que é aí embaixo. Vem aqui, Quenga. Vem aqui, Quenga. Ai! Não, 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 não. Socorro. Ai, eu morri. É uma cópia. Sai. Sai, 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 sai. A mala vai matar um Joe. Só espera. São. Nossa, a Nova matou outro, nego. Calma, eu tô quase aí. Ahá! Peguei você. Tá vendo? Essa é a vantagem do derraco. Mesmo que você morra, é tipo um Brightwing. Você pode aparecer no meio do teamfight a hora que você quiser, licença. Eu nem sei. Ah, peguei que o ataque básico é dois. É, sai, sai, sai. Ainda você tomou o rolê. Vai, vai embora, vai embora, vai embora. Cara, olha o que você fez. Sai, Silvanus. Calma, Silvanus. Calma, Silvanus. Respira. Respira. Isso. Sai, mano! Tá, problemas do derraca. Eu não tenho como chegar na pessoa, tá vendo? Ah, peguei. Mas agora eu peguei, ó. Ah, falou. Tá vendo que eu peguei o negócio de aumentar o negócio com morte? Porque aí eu posso fazer isso aqui, ó. Ai, Deus. Ó. Olho no lance aqui, ó. Beleza, tá vendo? E aí a gente consegue manter a falsidade. Vai embora, velho. Não dá B agora. Agora a gente vai no top, mesmo tendo... Tem uma nova no time. Tá, agora a gente vai pegar o... Silence. Vamos pegar o Silence. Vamos pegar o Silence. Vem aqui, Joe. Obrigado. Vai, 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 vai. Eles não estão level 10 ainda. Eles não estão level 10 ainda. Vem aqui. Ah. Recupera o HP mais. Mata. Mata essa pessoa. Ai. Olha como faz diferença quando a gente ganha essência matando gente. A gente vai no top, mas vai no top, mas vai no top, mas vai no top. Levou o bot. Foi o bot. XP! Foi boa, foi boa, foi boa. Mesmo que a gente tenha um probleminha de... A gente tem um problema grave, porque a gente não consegue chegar muito bem nas pessoas. Então a gente tem que... Sei lá. Se virar. Não, sai Silvanas. Boa. Na hora que a gente... Entrar num... Quando a gente der o Z, a gente vai correr que nem uma Kanga. Ah, eles estão aqui embaixo. Eles estão aqui embaixo. Olha lá. Quantos negócios a gente tem? Tá com 12%. Olha lá. Chegou por trás. Puxou. Aqui. Ela tá aqui. Isso, garoto. Ah, não acredito. Não, Joe. Ai, obrigado. Uh. Quase que você morre, Joe. Quase, 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 quase. Tem alguém com pouco HP lá? Não. Caraca, Silvanas. Você tem alguma coisa com construção, né? Então vamos, vai. Tá, os negócios estão mortos. Tá ótimo. Tá ótimo. Perfeito. Eles estão ali nos mercenários deles. Sai da frente, eu quero entrar. Ai. Obrigado. Uh, ataca mesmo. Tá aqui do nosso lado. Perfeito. Chega perto, ele vai empurrar. Falhou. Nossa, ele tá arregaçando, mano. O que você tá pedindo pra ir embora, velho? Mata essa porra. Ó. A nova tá ali. A nova tá ali, ó. Defende, tô ligado. Sai da frente. Silvanas. Ah, olha aqui, eu peguei. Uh-oh. Como assim? Ah! Quase! Morre. Quem? Quem ganhou? Olha esse derraca, olha esse derraca. Ah, não! Eu entrei debaixo da terra, mas tudo bem, ele morreu. Não, não morreu. Mas tudo bem. Nossa, errei o botão, errei o botão, errei o botão. Mas eu não acho que eu teria matado mesmo. Uh! Perfeito. 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 Dá essa coisa aqui, dá essa coisa aqui. Go bot, go bot. Eu tô indo, eu tô indo. Eu só vou empurrar mais uma coisinha. Eu tô indo. Respira. Vem aqui, tio. Vem aqui, que eu quero conversar com você. Silvanas, não! Silvanas, não! Vamo lá. Eu não vou correr atrás daquele cara, porque eu não consigo fazer nada a respeito daquele menino ali. Ah, não! Tomou! Uh! Socorro, 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 socorro! Sai, mano! Valeu! Levou o kipe, levou o kipe, levou o kipe. Perfeito. Uh! Tá vendo aqui? Você tem que iniciar com... Depois que você pega o nível 13 com isso aqui, você inicia com o Z, velho. É maravilhoso. É maravilhoso. Dá licença. E a gente tá com 15% mais de movimento de speed. Perfeito. Perfeito. Danger. Nossa, tia. Vaza! Vem aqui, Joe. Vaza, tio. Vaza, tio. Nova solid. Não fala isso. Depois ela te sola e você... Fica chateado depois. Ei. Espera. Eu vou andando porque eu não quero gastar meu Z antes do bicho. Não é uma boa. Olha como eu sou fast. Como eu sou fast. Bela risada, tio. Gostaria de ter uma risada que nem você. Mas assim, normal. Imagina alguém fazendo uma piada... Ninguém tem risada de vilão, né? Hoje em dia. Sinto falta disso. Vai, bate no chão. Tadam. Tadadam. Tadadam. They are coming. Crap. Ah, nope. Nope. Deixa aqui. No. Não, eles não querem, não. Ah, não. Nossa, Joe. Você empurrou do meu teammate. Eu ia muito... O Wiz Khalifa. Eu ia muito levar aquele nego. Poxa, Khalifa. Olha o trauma dessas Sylvanas. Ui. 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 Ih, aquele, aquele, aquele. Ah, imortal. Você não me ajudou. Oh, Kenga. Chocou, chocou, chocou. Chocou. Ah, eu vou pra base. Porque eu volto com o Z. Fui. Fui. E... Voltem. Fui. Nice. É isso, galera. Olha só que... Não é um dos melhores mapas pro Derraca, não. Não tô falando que é um mapa ruim. Porque no meio da batalha tem vários arbustinhos que eu posso usar. Você vê que eu usei o arbusto pra iniciar grande parte das coisas depois do nível 13. Mas em mapas muito grandes é que você consegue dar split push. Logo no começo ali, foi melhor. Eu ficava... Era melhor realmente eu ter ficado no bot. Meu time que não podia ter estendido tanto como eles estenderam ali no top, sabe? Mas a ideia é essa do Falstead. Pegar realmente XP. Aquele começo e o nível 16 que eu peguei no top pode não parecer tanta coisa. Mas imagina se a gente não tivesse pego 16 naquela empurrada do bot. Você vê que a gente morreu uma galera. A gente poderia ter morrido muito mais. É que a gente tava de 16 e eles estavam 14. Então são coisas pequenas que você tem que levar em consideração. Ali no bot a gente perdeu todo mundo. A gente tava igualado de XP. Nosso time não devia ter empurrado muito porque o nosso bicho não tinha muito shield. Mesmo com a Sylvanas. Por quê? Porque ninguém sabia onde os caras estavam. Quando você não sabe onde os negos estão, não vai. Por isso que a Sylvanas morreu no bot aquela hora que eu falei pra ela tomar cuidado. Porque ela viu o forte e falou assim, vamos levar o forte. E ela usou o E pra frente. Morreu. Então espera. Espera o pessoal aparecer. Se não aparecer, quer dizer que tem alguma coisa errada. Quando você pega o Imortal, é óbvio que as pessoas vão empurrar com o Imortal. Ou grande parte das vezes, digamos. Então você fica vulnerável ao óbvio. Então você pode tomar gank. Principalmente porque eles tinham uma Lunara, eles tinham uma Nova. Uma Jaina. Então é fácil pra eles. Mas no geral foi ótimo o time. Não tem problema. Certo? Então o que eu optei aqui? Eu optei pelo Movement Speed que foi necessário no começo do jogo. No final do jogo pra eu acompanhar a Lunara, especificamente a Lunara e o resto do time. Porque eu não tinha como iniciar, né? Esse aqui, ganhar 150% a mais de essência é quando matava a gente. Primeiro, quick match a galera gosta de se matar. Segundo, nenhum time tem healer. Não sei se vocês notaram. Então alguém ia morrer. Então, matou um cara eu recupero HP. Matou um cara eu recupero muito mais HP. Então eu ganho 150% a mais de essência quando alguém morre. Coincidentemente, o meu Speed voltou muito mais rápido. Porque eu ficava matando gente. E ganhando essência aumentou o meu Movement Speed bem mais rápido. Eu coloquei o Auto-Ataque que ia aumentar o Drag porque eu achei que ia precisar. Porque eu podia ficar batendo no Imortal e puxando. Eu podia ficar batendo e puxando. Não foi o caso. Esse talento nessa ocasião não foi tão bom assim. Eu poderia ter pego do W toda vez que pega um adversário e diminui o cooldown. Talvez fosse melhor nessa ocasião. Eu peguei o Isolation. Principalmente porque eu queria buscar a Jaina. Buscar a Lunara. Porque dá o Slow e o Silence. O Gul'dan principalmente. Esse aqui que foi o Chan. Quando eu uso o Z eu ganho 60% de Movement Speed. Então eu usava o Z e pux no cara assim. Isso que fez o jogo aqui. E aumentar o Range do Drag. Porque eu queria pegar o cara mais longe. Porque ele só tinha um Range também. E no último nível se fosse um pouco mais longe. Eu ia ficar entre o Hardened Shield. Porque eu era o único tanque. Ou esse aqui. Que reduz o cooldown. E o Cash Time fica mais rápido. Porque eu não precisava desse Splash. Que dava o Silence em todo mundo. Porque eles estavam todos espalhados. Porque era tudo Ranged. Se fosse o caso deles terem um Regar. Um Healer Melee. Ou Double Tank. Talvez eu pudesse pegar esse. Mas não é o caso. Certo? Então. Se vocês gostaram. Entra no Patreon. Aqui embaixo. Lembre-se. A gente tem Stream. Agora a gente. Já faz um tempo. A gente conseguiu. Parceria com a Twitch. Então se vocês querem esse subscriber. Tem algumas vantagenzinhas. A gente vai adicionar mais. Mas é isso. Eu sou o Cadão. Fico por aqui. Até a próxima. E valeu.